Música Bem vindos meus samurai, esse vídeo daqui foi retirado lá das lives do site roxo O link tá aqui no comentário fixado, então dá uma passadinha lá Beleza, esse daqui vai ser o último jogo da season O meu mid já tomou pra encher, daí eu pedi pra ele trocar e ele tá de Soraka suporte Ele é mano Soraka, não é tão ruim, mas tipo Como eu tenho assim um revestido aqui, eu quero ver se esse Victor não vacila, tá ligado? Que isso Victor, retou os minion, cara Você tem um milhão de pontos de Victor, um milhão e quinhentos mil pontos de Victor E bateu nos minions, Victor Caraca moleque, não tá fácil pra ninguém, né mano? Música 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 Matei, nice O cara veio segurar o wave do Victor e morreu pra mim, mano Porque ele deu TP no top Isso foi excelente, eles não perderam lá no top Eu vou ir pra Zelo nesse jogo daqui, mano Zelo parece ser a opção correta Eles tem alguns campeões ali com bastante mobilidade Victor, Jim, Velcro, se vai me bater de longe Ele sim Todos campeões relativamente bem móveis O Lee sim tava bem low e pra ele vir contestar Talvez ele tenha que smitar o sapo Então eu acho que a gente faz muito isso daqui, tá ligado? Eu já tô com 1k de gold na bag Tá na hora de dar um reset aqui, mano Eu vou ir pra capinha de crítico e cetro vampírico Porque eu sustento esses dois itens e o dano É muito interessante Eu não preciso ir direto pra o Java Embora fosse me dar um push Que pode ser bem legal pra esse jogo Ai Cara, o que que esse Victor tá continuando aqui, mano? Bom flechar mesmo, tá bom? Tava valendo neutralizado Não foi ruim gastar esse flash aqui Foi uma kill pra Lilia também Pra ela ficar mais forte no jogo Se eu não flechasse, a gente provavelmente não ia matar Uh Ah E esse Victor aqui, mano Acho que não dá pra pegar Eu tomei muito dano pro laser dele agora Ó, já matou Muito perigoso aqui pra mim Meu, que isso Que isso Bro Que porra de Aralto foi esse, bro Puxei a wave pra resetar Vamos pegar o item mítico aqui Agora eu to bem forte Já vai ser excelente também Pra gente tentar fazer uma luta pelo dragão Mano Tá Tá Nada mal Tá Então O Trynda Tá monstruoso Beleza O Trynda tá enorme Não dá pra brincar com ele não Eu quero muito esse dragão aqui Começa que a alma já vai ser boa E esse dragão também é excelente pra Yasu Nesse jogo daqui eu posso ir direto pra Gumi Porque Gumi é legal Eu vou ir pra capinha de crítico que me dá mais dano do que a Picareta Essa capinha de crítico direto Ela me dá 10 de dano adicional E 15 de crítico Então é tipo Bem mais dano do que a Picareta Eles tem Aralto Eles provavelmente vão querer Aralto aqui Meu Deus Meu Deus Fui stunado Dale Eu ainda tenho Flash Se ela conseguir aplicar um Slow Qualquer coisa aqui Não vai dar mais Dá pra levar essa torre aqui bem tranquilo Ah ele não desviou mano Tudo bem Vamos guardar aqui Pra ver rotação Começar a voltar a base já Me cancelou Tá, tá Vai, vai Dá o dano aí Então Filha da Eu não tenho como entrar aqui Eu acho Ah nem fudo Eu pego, eu pego Ah, eu não pego Mano Ah Nem fudo que não deu range nessa porra Mano Nem pro Ignite Cara Nem pro Ignite O cara ainda tava Valendo neutralizado Nossa Nossa Lívia Eu só preciso chegar lá A tempo Cara Ah Beleza Meu tornado não pegou Tá Aquilo ali é deles Eu acho Aqui a gente já tá com menos um Já gastou todos os recursos Porque eu morri ali Demorei demais pra morrer Eles conseguiram ganhar fight Falta 600 de gold Mano Uma kill basicamente Uma kill e uma wave Pra eu completar a porcaria do item aqui Mano Só tá vindo o Victor aqui Eu posso ficar um pouco a mais Aquele overzinho Só pra completar a gume Tá ligado Eles tem dois APs Ah, eu posso fazer semblante Nesse jogo daqui Né, mano Semblante não ia ser nada mal Tá ligado Nossa Nossa A Sona tomou demais Aqui, mano Nossa Mas saiu viva Porque double kill Foda Ai, eu cancelei o hit básico Velho Depressão A linha tá chintada Falando que o double kill Que os caras pegaram Num bot é ruim Com o Yasuo Mas na verdade é bom Porque meio que depende Da minha habilidade Eles não tem knock up Mas com a quantidade De cura que eles tem Eu meio que fico imortal Tá ligado Ah, a Lilia tá tiltada também Olha ela jogando, mano Tá entregando a porca Do game, cara Talvez GA Na real Tivesse sido melhor Do que da Fidance Pra esse game daqui Acho que GA Era o Dream, mano GA e semblante Ia ficar bem louco, tá Meu Que isso Não, sorar E aí E aí E aí Tá, safe Peguei neutralizado no DIN Isso é muito bom, mano Já vou poder rushar direto a dança da morte aqui Que vai me ajudar bastante no sustento durante as fights E eu acho que eu já posso vender esse zelo Pra rushar o semblante também direto Agora eu tenho bastante sustain Principalmente por causa do meu time Esse semblante no caso, né Tem ali Soraka e Sona E o próximo item é provavelmente algum item de dano aí Puro Mano, é que é meio meme Mas eu posso fazer uma seriuda, tá ligado? Já tiramos um Aí, vale Olha onde tá a Fiora Olha onde tá a Fiora, mano Acho que dá pra tirar um inibidor aqui, mano GG, talvez Dá pra fazer inib barão, eu acho A gente ganhou essa fight tão f***, tá ligado? Não, acho que a gente vai pra um GG mesmo aqui, mano Só focar o Nexus Só focar o Nexus Falei que era bom, mano Falei que era bom O cara não tá acreditando, cara Eu falei que era bom O cara não tá acreditando, cara